A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por roelas e calçadas Da ribeira até a Foz Por pedras sujas e gastas E lampiões tristes e só Esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre pardacento Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Rever-te nessa altivez Vermelhava ferido na asa E é sempre a primeira vez Ver-te assim abandonado Nesse timbre pardacento Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Rever-te nessa altivez Vermelhava ferido na asa E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa